Não, era um menino, apenas um menino, quando eu ainda era muito jovem, tinha 16 anos, fiz uma grande descoberta, o amor, era tudo tão simples, foi como se acendesse uma luz no lugar que antes estava no escuro. Foi assim que ele iluminou esse mundo para mim, mas não tive sorte em desiludir-me logo, havia nele qualquer coisa de estranho, uma incerteza, uma doçura, uma delicadeza que não eram próprios de um homem, se bem que ele não fosse nada efeminado, mas havia qualquer coisa muito estranha. Ele me procurava em busca de ajuda e eu não sabia disso, não descobri nada até depois do nosso casamento. Foi então que eu percebi que eu havia enganado de uma marina misteriosa, que eu não lhe estava dando a ajuda de quem ele necessitava, mas da qual não podia falar. Ele estava num atoleiro e agarrava-se a mim, mas eu não estava puxando para fora, eu estava afundando com ele. Eu não sabia de nada, eu não sabia de nada, a não ser que eu o amava acima de todas as coisas. Foi então que eu descobri, e da pior maneira possível. Entrando de repente em um quarto, que julgava estava vazio, mas não estava, havia nele duas pessoas, o jovem no que eu me casara e um senhor de mais idade, que tinha sido amigo dele durante anos e anos. Mais tarde fizemos de conta que nada disso tinha acontecido, fomos os três juntos ao Cassino Montlake, bêbados, sorrindo e cantando o tempo todo. Dançamos a Varsoviana. De repente o jovem com que eu tinha me casado se afastou de mim e saiu correndo pelo salão. Momentos depois, ouviu-se um tiro. Saí correndo. Todos saíram correndo e aglomeraram-se em volta daquela coisa horrível à beira do ar. Eu não podia ver nada. Mas havia tanta, tanta gente. Foi então que alguém me tomou pelo braço e disse Volte, volte. Você não vai querer ver isso. Vai? Ver? Ver o quê? Foi então que ouvi vozes. Alan, ó Alan. Ele tinha posto o revólver na boca e atirado. E a parte de trás da cabeça, voado pelos ares. Tudo porque, meu Deus, durante a dança, incapaz de conter-me, eu lhe havia dito. Eu sei, Alan. Eu vi tudo. Você me repugna. De repente, a luz que iluminava a minha vida apagou-se. E nunca mais houve outra luz em minha vida que fosse mais forte que essa pobre luz de bela. Eu vi tudo. Obrigado.